A gente vai agora até Caracas conversar com a nossa enviada especial, Luciana Tadeu, que vem trazer as últimas atualizações neste momento na Venezuela. Luciana. Muriel, na verdade eu vim te mostrar uma coisa. Eu consegui aqui com uma fiscal partidária a ata de escrutínio. Eu queria mostrar para vocês aqui da frente do colégio aonde eu estou. Isso daqui é uma ata de escrutínio. Não sei se vocês conseguem ver. Aí aqui aparece os resultados de cada candidato. Então aqui esse primeiro número, primeiro aparece as siglas pelas quais os candidatos estão escritos. Então Nicolás Maduro aqui nesse centro de votação obteve 17 votos de um total de 364. Não sei se vocês conseguem enxergar, ele é um pouco apagadinho. Então 364 votos, ele obteve 17. Aí aparecem os outros candidatos com suas devidas siglas e o Edmundo Gonzalez aparece aqui com 326 votos. Isso é uma mesa eleitoral. E aí ela me deu outro de outra mesa eleitoral daqui e aparece 370 votos nessa mesa de um total de 868 eleitores. Nicolás Maduro aparece com 19, será que é a mesma? Não, não é a mesma. Também é outra mesa com 19 votos Nicolás Maduro pelo PSUV. Aparece com outros votos por outras siglas que o apoiam. E o Edmundo Gonzalez, o principal candidato opositor, aparece com 308 nessa outra mesa. Então é isso daqui que os fiscais eleitorais estavam com dificuldade de obter. E é nesse papel, nesse comprovante da totalização dos votos que a oposição vai se basear para lutar pelos resultados. Eles dizem que vão se apoiar nisso daqui. O governo está falando que vai se apoiar no resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral. E a grande preocupação é que essa demora signifique que pode haver alguma divergência entre os resultados que os fiscais estão obtendo com a impressão do que foi escolhido nas urnas e o que vai ser agora anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral. É a grande preocupação, muita expectativa aqui, está um silêncio, uma calma aqui, mas uma calma tensa, esperando a divulgação desses resultados pelo Conselho Nacional Eleitoral. Já se sabia que poderia demorar, já se sabia que poderia acontecer isso depois da madrugada, essa divulgação de resultados. É importante lembrar que quando houve também um resultado muito próximo, lá em 2013, de Hugo Chávez, perdão, de Nicolás Maduro contra Henrique Capriles, também demorou bastante o resultado e, de fato, naquele momento houve uma ligação entre o candidato opositor e Nicolás Maduro antes da divulgação dos resultados para tentar que haja algum tipo de acordo para pedir a paz para a aceitação dos resultados. Porém, naquele momento Henrique Capriles não reconheceu os resultados e os dias seguintes foram difíceis com protestos, inclusive com mortes nas ruas da Venezuela. A gente espera que o desfecho dessas eleições sejam diferentes, mas existe essa expectativa. O governo já há muitas semanas vem falando que a oposição está preparando uma alegação de fraude e a oposição, por sua vez, acha que o governo poderia não reconhecer uma derrota. Então, paira já há vários dias essa incerteza e agora a gente sente aqui também, nas ruas, essa incerteza sobre o que vai acontecer com essa divulgação dos resultados, Muriel. Vamos seguir de olho, portanto, qualquer novidade é só nos chamar, a gente segue conectados com você. Obrigada, Vila Luciana, pelas informações e por conseguir essa ata para que a gente consiga entender um pouco mais desse processo eleitoral na Venezuela. Vila Luciana, pela Venezuela.